Filipe! Filipe! Eu vou pedir mais uma vez para os caras que respeitem o debate de sessão da senhora do plenário. Se não for respeitada a discussão do plenário, eu vou pedir para a vossa senhora entidade e amanhã eu vou pedir o acesso de vossa senhora ao plenário. Vossa senhora está bem impedido. Vossa senhora está bem impedido. A senhora está bem impedido depois do momento. Está bem enxerrado a votação. Está bem enxerrado a votação. Ele dá uns 529, só a gente parlamentar, não 70.